Olá, meus amigos do YouTube! Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Speed Informática. Eu vou começar a publicar mais alguns vídeos no canal, que faz tempo que eu não publico, falando sobre dispositivos físicos de computador, meu computador notebook. Devido a algumas mensagens que eu acabei recebendo, eu percebi que as pessoas estão aí tendo muito problema na inicialização ou no boot, a linguagem informática, que é o arranque do sistema, em computadores e notebooks. Eu sempre falo que, para esse tipo de causa, existem várias situações que podem ocorrer para que esse problema, de fato, venha aí atrapalhar o funcionamento de um computador. Eu sempre falo na questão da proteção dos seus dispositivos, com no-breaks, filtros de linhas de boa qualidade, estabilizador de energia de boa qualidade, enfim, é importante. Porque, principalmente, que a maioria desses aparelhos, eles funcionam na corrente bifásica, né? O C220, desculpa, na corrente monofásica, 127 volts, e a gente sabe que essa tensão, ela ocorre muita oscilação, né? E isso, de fato, pode causar problema, principalmente, quando uma instalação elétrica é mais dimensionada, né? Não é somente o equipamento em si, mas uma boa rede elétrica bem dimensionada, isso vai facilitar e ajudar muito aí na qualidade e durabilidade dos equipamentos eletrônicos, sejam eles quais forem isso. Bom, eu estou aqui com um computador, eu deixei ele montado assim, porque foi feito um outro vídeo também, onde eu ensino você a trocar esse cooler, tá? Muito simples, muito fácil. E hoje eu quero explicar pra vocês como saber se o meu HD, que é esse dispositivo aqui, está queimado ou algum problema, né? Ou seja, uma vez que esse dispositivo aqui, chamamos de dispositivo de armazenamento em massa, ele é responsável por quê? Para quê, na verdade, né? Pra guardar o seu sistema operacional, o Windows, tá? Seja lá qual for, e os seus arquivos. Tudo que você faz está aqui dentro. Uma vez que você retirou esse equipamento do seu meu computador, o computador vai ligar e não vai ter nada, né? E muitas vezes, um problema, quando ocorre com ele, é silencioso. Até mesmo pela má conservação e pela má utilização do equipamento. Primeiro, a pessoa, muitas vezes, ela vai lá, retira da tomada o seu equipamento. Existe aquele menu inicial pra você desligar através do software. O software vai fazer a comunicação com todo o dispositivo, né? E vai desligar o conjunto inteiro. E quando você desliga o computador de uma vez, é como você frear um carro ali a 100 km por hora. Você imagina o que vai acontecer, né? Então, é mais ou menos por aí. Eu estou nas minhas mãos aqui com um HD, que ele está com problema, tá? E estou aqui também, pode mostrar mais pra gente mais perto, com esse HD, que é um HD meu de backup. Inclusive, está até com um selo aqui, aonde eu tenho os meus videoaulas, tudo guardado aqui. É um HD IDE, tá? Mas isso tanto faz pro HD IDE como SATA, tá certo? Eu tenho também aqui comigo, O modelo dele, deixa eu ver se consigo marcar aqui, tá? Ele tem 40 GB de espaço, tá? Ele é um HD barracuda. E aqui é o modelo dele, deixa eu ver se eu acho aqui, pra gente identificar lá, tá vendo? Esse é o modelo dele, se consegue mostrar aí. Deixa eu pegar a câmera e mostrar mais de perto, isso. Então, o modelo dele é esse aqui, tá? Ele é um ST340014A, tá? Ele é 40 GB. Qualquer coisa, a gente tira uma foto de tudo lado aí, às vezes a filmagem não fica legal. Bom, então agora eu vou ligar o nosso computador, tá? Pode ficar aqui, pra gente poder aí, é, identificar quando o HD ele está em bom funcionamento, né? Ou não. Aqui eu vou ligar o meu computador, vai aparecer pra mim ali as imagens, né? Só lembrando que aqui nesse HD eu não tenho um sistema operacional instalado, somente meus arquivos de backup, então não vai iniciar, tá? Então não é um sistema operacional. Mas, já por aqui, eu consigo identificar se há algum problema com ele ou não, tá bom? Então aqui eu vou pressionar F1, tá? Aqui eu vou entrar nesse modelo de BIOS, Standard CMOS Setup. É a primeira opção. Vou dar um Enter, tá? Se vocês notarem aqui, ó, a Primário IDE Master. O que seria isso aqui? O Primeiro IDE Master, que seria o quê? Vem na placa mãe. Se vocês notarem aqui, eu tenho aqui uma porta azul e uma porta branca. Essa porta azul, geralmente a gente deixa pra ligar o HD e a outra pra ligar o gravador DVD. Então ele está na primeira porta, como está identificado aqui, tá? Agora eu quero acessar as informações dele. Com o botão de seta aqui embaixo do meu teclado, tá? Pra cima ou pra baixo, olha lá. Tá? Eu vou deixar marcada a opção Hard Disk e vou pressionar o Enter. Mostra pra gente aqui no teclado. Agora mostra lá. Se vocês notarem aqui, tá? Eu tenho aqui, ó, Device, né? Hard Disk, modelo ST340014A, que é o mesmo modelo que consta aqui no meu HD. E eu tenho aqui, Size 40 GB, tá certo? E outras informações mais. Então esse HD aqui pra mim, tá? Eu posso garantir pra vocês que ele não tem nenhum problema, tá? Vou dar um S aqui pra sair, tá? E eu não tenho nenhum problema. O que que eu vou fazer agora? Agora eu vou desligar o meu computador, pode abrir a câmera, tá certo? Aqui eu vou desligar diretamente no meu plug, tá? E vou soltá-lo aqui, ó, tá? Vou fazer tudo isso com o computador sem desligar a câmera, tá certo? Então esse meu HD, ele está perfeitamente funcionando, tá? Outra coisa importante, jamais toquem aqui nessa parte. Peguem ele por aqui, não deixem cair, tá certo? E quando for guardar em algum local, coloquem ele pra cima assim e guardem ele em embalagens onde você possa, de fato, tá? Garantir que não vem ter contato com outro metal, outro metal, tá certo? Aqui eu vou colocar o meu cabo flat, tá? Outra coisa importante também, viu? Nós temos aqui o jumper, aonde ele é o que? Selecionado como master, né? Slave, né? E master e slave, ou seja, master e mestre, que é primeiro, e escrave em segundo. Quando você tiver dois HD instalados em um computador, é importante que você deixe sempre o segundo HD como slave, senão ele vai iniciar, vai dar conflito, certo? É isso que eu falo, se inscreva no canal que vocês vão ter muita informação bacana, viu? Só que outra coisa eu sempre falo, não esqueça também de ligar, tá certo aqui, ó, o cabo de alimentação de energia, tanto um quanto o outro. Se você não ligar ambos, ligar um, ligar o outro, vice-versa, não vai funcionar, viu? Então, preciso dos dois, tanto o cabo de dados, quanto a energia. Por isso que eu falo, muitas vezes o camarada, ele fala que os vídeos são demorados, mas isso aqui eu levei anos e estudo até hoje pra poder passar pra vocês informações. Então, não é vídeo de 5 ou 10 minutos que você vai virar aí expert no assunto, tá certo? Então, aqui eu instalei o HD que está com problema. Esse eu garanto pra vocês que está com problema, tá? Esse eu garanto. Então, eu vou ligar novamente aqui a minha máquina, tá ok? Deixa eu ligar aqui. Note que eu já liguei, tá? Vai abrir pra mim ali as opções. Notem também que ele vai começar a bater a agulha. Barulhento. Certo? E vocês notem também que ele está demorando pra reconhecer o HD, tá vendo? Ó, detectando automaticamente o IDE na E-Master. Hard Disk. Tá vendo? Ele travou. Ele bateu a agulha e travou. Abre pra gente. Então, esse é um dos motivos também do HD estar com problema quando você, o seu sistema operacional, ele começa o quê? Demorar de iniciar. Isso é caracterizado pelo quê? A agulha. Estou com o HD do notebook aqui aberto. Pra mostrar pra você. Daqui a pouco ele vai abrir ali. Demora um pouco mais. Esse é um HD do notebook. Tá? A dinâmica de funcionamento é a mesma. Abriu. Isso. Nós temos aqui, ó. Abriu pra apertar o F1. Tá? Vamos entrar no BIOS. Aqui nós temos esse disco, tá? Que é onde é armazenado todos os seus dados. Tá? São divididos por setores. Tá? Tem disco que chega a rodar até 7500 RPM. Ou seja, 7500 vezes rotação por minuto. E nós temos essa cabeça leitura. Que ela faz o tempo todo aqui, ó. Tá vendo? Ela não pode tocar, né? De forma alguma no disco. É um laser que nós temos aqui e faz a leitura. Então quando isso começa a fazer isso aqui, ó. Certo? Porque esse mecanismo já entrou em colapso. Tá certo? Devido pancadas. Devido o quê? A energia elétrica. Como eu mencionei pra você no início do vídeo. Tá certo? Então por essa razão é importante que esse dispositivo seja guardado como se fosse o pergaminho. Vamos dizer assim pra vocês. Tá? Muito importante evitar queda. Tomar cuidado. Tá certo? Pergaminho? Melhor do que isso. Isso. Ele é muito sensível. Sensível. Aquele outro ali tem as fotos do nascimento da menina que até agora eu não vi. E nós temos também hoje o modelo SSD. Ele não é composto com disco, tá? São memórias, são chips. Que isso de fato vai nos garantir uma boa eficiência no caso dos HDs convencionais. Tá certo? Eu estou ali no estandar CMOS Setup. Vou fazer o mesmo procedimento. Vou pressionar o Enter. E vou ter acesso, tá? As informações aqui que vocês podem observar, tá? Também eu tenho pra mim, conforme no outro apareceu pra mim, Hard Disk. Tá? Vou selecionar com o botão de seta para baixo. Tá? Vou pressionar o Enter. Tá? E aqui vocês vão notar que eu já tenho um problema aqui, ó. Hard Disk. Aqui eu não tenho as informações do meu dispositivo. Conforme aqui, ó. Eu não tenho. Certo? Eu não tenho. Tá em branco pra mim. Tá certo? Olha lá. Aqui conta pra mim 6.2 GB. Não bate com as informações aqui do meu HD. Tá certo? Aqui no caso é um de 80 GB. Aqui mostra pra mim 6.2. Tá certo? Então esse já é um sintoma de que seu HD, ele não está, né, operando de forma correta. Tá ok? Quando ocorre desse HD, eu vou até soltar aqui, ó. Tá? Eu vou dar um reset aqui no sistema. E vou mostrar pra vocês. Quando ele é retirado aqui a energia, mostra pra gente. Eu retirei o cabo de energia. Tá? Ficou soldados. Tá? Ele vai iniciar mais rápido. Por quê? Porque eu não estou com esse HD ligado. Eu vou entrar o F1. Eu vou entrar em estandar de CMOS. E vocês vão notar que não está detectado. Por quê? Porque eu soltei, né, a alimentação. Tá ok? Isso também ocorre. Na maioria dos casos, muitas vezes, as pessoas abrem os computadores pra fazer manutenção. E esse cabo, ele não fica totalmente inserido aqui dentro. Tá? Isso pode causar folga e causar aí o maior funcionamento. Tá certo? Então, hoje você aprendeu como identificar se o seu HD está com problema ou não. Você deve estar se perguntando assim, Paulo, mas existe outra maneira de eu detectar esse problema? A não ser dessa forma? Pessoal, essa é a forma mais básica. Por quê? Porque você precisa testá-lo em um outro computador. Por exemplo, esse HD, suponhamos que você tirou ele do seu computador. Certo? Lá ele não reconheceu. Se você instalar ele em outra placa-mã e ele funcionou perfeitamente, então o problema está ali no seu sistema. O que eu recomendo que vocês façam? Você faz um reset no BIOS. Tá? Você pode fazer esse procedimento tanto por aqui, você vai vir por aqui, procurar a opção. Load Optum Default, ou seja, carregamento original de fábrica. Você vai pressionar um Enter. Aqui está perguntando se você quer fazer o carregamento de fábrica. Você vai dar um OK, tá? Ou seja, ele vai voltar para a configuração de fábrica. Tá certo? E aí você vem aqui para salvar. Tá OK, ó? Vai resetar e vai sair fora. Caso isso não funcionar, você tem duas opções. Uma seria... Vem aqui na placa-mã e para a gente. Uma seria você retirar essa bateria que eu tenho ela aqui comigo. Ela parece uma moeda. Ela é uma bateria CR2032. Que você vai retirar ela e deixar o seu computador funcionando e depois você desliga. Mas eu peço que você desliga o HD para evitar problemas. Tá? Você vai fazer isso. A outra opção, nós temos que limpar aqui o CMOS. Nós temos aqui o jumper. Se eu retirar ele aqui e mudar de lugar, o meu computador vai desligar. Certo? Então você pode fazer esse procedimento para fazer uma limpeza na placa-mãe. Para você zerar o BIOS. O BIOS não dá mais zero do que esse dispositivo aqui. Se vocês olharem aqui, é esse chip aqui. Ele eu chamo de que é o coração da placa-mãe. Todas as informações que vocês viram naquela tela, está gravada aqui. É uma memória ROM. Tá? É uma memória gravada. Porém, você possa de fato aí, né? Mas não apagar. Beleza? Bom. Então essas são mais informações aqui do canal Expedia Informática. Espero que esse vídeo aqui para você, de fato, tenha te ajudado. Beleza? Vou deixar os meus contatos no final desse vídeo. Para que você possa tirar suas dúvidas, mesmo se você não entendeu as minhas explicações. Valeu? No mais, eu lhe faço convite para se inscrever nesse canal. Ativa o sininho. Tá certo? E compartilhe o vídeo nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, onde você estiver. Para que você possa ajudar pessoas, assim como eu faço. Que eu acho que aqui nesse plano, o que nós possamos fazer um pelos outros, é ajudar compartilhando os nossos conhecimentos. Valeu? Fui. Um abraço. Fiquem com Deus. E até os próximos vídeos. Tchau, tchau. 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 Tchau.